Então, item 9, processo 48.500, 11, 42, 2013 e 11. Transerência de instalações de âmbito próprio de distribuição sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica de São Francisco, para a Energiza Borborema e para a Energiza Paraíba. Diretor relator, doutor Antra Peptoni. As substações Bela Vista 6913.8KV e Campina Grande 1 6913.8KV e as instalações com tensão inferior a 230 da Substação Campina Grande 2 são de responsabilidade da CHESP, vinculadas ao contrato de concessão 61, e classificam-se como DIT, nos termos da Resolução 67-2004. Parte dessas instalações, senhoras diretores, é disponibilizada exclusivamente a Energiza Borborema e outra parte a Energiza Paraíba e outra parte a ambas as distribuidoras. As de caráter exclusivo são remuneradas por encargo de conexão associado aos respectivos CCT, enquanto as de caráter compartilhado por componentes tours de fronteira da tarifa de uso do sistema de transmissão. Essas instalações, embora sob a responsabilidade da transmissora, são de distribuição e não compõem a rede básica. A atividade de distribuição de energia em tensão primária de 13.8KV utiliza-as, pois atende a distribuição de blocos de energia dentro da área de concessão da Borborema. Esse é o caso das índices de transmissão em 69KV, Bela Vista, Campina Grande, Campina Grande 1, Campina Grande 2 e Campina Grande 2, Bela Vista. E em 30 de janeiro de 2013, no processo de revisão tarifária periódica da Borborema, essa diretoria determinou que em até 30 dias a SRT e a SRE, sob coordenação da SRT, procedessem à instrução de processo para transferência a Borborema das instalações sob responsabilidade da CHESF. E por meio da carta conjunta, de referência 241-2012 e número 3-2012, as interessadas manifestaram-se favoravelmente à transferência dessas instalações. E a Procuradoria-Geral Daniel conheceu da Minuta de Resolução Autorizativa e a referendou ao relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de transferência de dites da transmissora para a distribuidora, matéria que tem presão legal no artigo 17 da Lei nº 9.074. A Procuradoria examinou a Minuta de Resolução Autorizativa e entendeu que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do pleito, então, de transferência das subcitações Bela Vista 69.3.8 e Campina Grande 1, 69.3.8, de determinadas instalações de tensão inferior a 230 KV da subestação Campina Grande 2 e das linhas de transmissão em 69 KV Bela Vista Campina Grande 1, Campina Grande 1, Campina Grande 2 e Campina Grande 2 Bela Vista, as quais são instalações de distribuição da CHESF para as duas distribuidoras do Grupo Energiza. Para as subestações Bela Vista e Campina Grande 1, propõe-se que sejam transferidas da CHESF a Borborema instalações disponibilizadas exclusivamente a essa distribuidora e também as de caráter compartilhado entre Borborema e Energiza Paraíba, que estejam dentro da área de concessão da Borborema. Adicionalmente, que sejam transferidas pela CHESF a Energiza Paraíba, as instalações disponibilizadas exclusivamente a essa distribuidora. As transferências, por meio de autorização da ANEL, têm amparo no disposto no parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 9074 e também encontram amparo no contrato de concessão. Quanto às instalações da subestação Campina Grande 2, em 69KV e 13.8, localizadas dentro da área de concessão da Borborema, recomenda-se para minimizar os impactos na alteração das contratações e dos custos associados às conexões, que sejam mantidos com a CHESF os módulos de conexão de 69KV associados aos transformadores de 230. O módulo de interligação de barramento em 69KV, o barramento em 69KV e os módulos de entrada de linha em 69KV. Os transformadores de aterramento e respectivos módulos de conexão, os bancos de capacitores em 69KV e respectivos módulos de conexão, bem como o módulo de conexão da transformação 69KV e 13.8KV. Assim, a conexão ao barramento de 69KV continuará a configurar acesso à rede básica para as distribuidoras Borborema e Energiza Paraíba, remunerado por meio de custe. Recomendamos também que, transferidas pela CHESF a Borborema, as entradas de linha em 13.8KV, transferidas pela CHESF a Energiza Paraíba, as entradas de linha em 13.8KV, disponibilizadas exclusivamente a essa concessionária. E na nota técnica a complementar, a SRT, a SRD e a SRE apresentam a relação das instalações a serem transferidas. Após concluída a transferência, a transmissora deixará de prestar o serviço e, consequentemente, de receber RAP associado a tais instalações. As receitas relacionadas aos módulos descritos na tabela 1.2.3 submeterão-se a condições estabelecidas na Lei 12.783 de 2013 e transferir SEÃO sem ônus aos distribuidores. E com as transferências, a CHESF deixará, então, de responder pela implantação de reforços, que já foram autorizados por meio das quatro resoluções aí citadas em tela. Soma-se a essa responsabilidade as demais obrigações para as distribuidoras que estão recebendo essas instalações. Então, soma-se a borborema, que são relacionadas à implantação de obras necessárias à prestação do serviço público de distribuição em sua área de concessão, conforme o contrato de concessão nº 8. As concessionárias mostram-se cientes de que a CHESF deixará de ser responsável pela realização das obras associadas às instalações transferidas e que a avaliação quanto à necessidade e à execução de obras destinadas ao atendimento no mercado da borborema é de responsabilidade da própria distribuidora. Além disso, a borborema dispôs-se a executar obras previstas para a sua área de concessão associadas às instalações e, após a transferência das instalações à borborema e à energias da Paraíba, considerando-se a obrigação estabelecida no contrato de concessão nº 8, devem ser revogadas, então, as autorizações da CHESF para fazer a implantação de reforços. Os ajustes contos estão da tabela aí do quadro 1. Aqui a gente faz o comentário. Vou passar aqui por os impactos tarifários, que estão no parágrafo 24. Como não haverá ônus na transferência dos ativos entre a CHESF e as duas distribuidoras, já que tais instalações serão indenizadas, conforme prevê a Lei nº 12.783, a alteração da propriedade das instalações provoca impacto tarifário nas distribuidoras. A terceira revisão tarifária da Borborema foi aprovada em 29 de janeiro de 2013, por meio da resolução 1.483, com o IRT de 1,91, que após computados os componentes financeiros, estabeleceu, então, o reposicionamento final em menos 1,75. A maior parte dessas instalações, elas serão transferidas para a Borborema, porquanto estão localizadas em sua área de concessão. Nesse caso, para simulação do impacto tarifário, considerou-se o aumento do MURCH contratado para o ponto de conexão da Campina Grande 2, da substação Campina Grande 2 e 69KV, para refletir a demanda atualmente contratada nos pontos de conexão Campina Grande 1 e Bela Vista e Campina Grande 2 em 13.8, que deixarão de existir. Ademais, deve ser deduzido o valor relativo aos encargos de conexão exclusivos à Borborema. Então, nós temos aqui na tabela a situação original e com a retirada de pontos de CURG, aditamento de CURG, nós temos os novos valores, tanto o RT econômico como o financeiro, reduzem mais ainda. A transferência dos ativos ocasionará redução tarifária para os consumidores da Borborema, considerando que a operação será realizada sem ônus à distribuidora, isso implicará redução dos encargos de conexão e da turche fronteira, por isso que reduz a tarifa. E nessa análise, não foi considerada a inclusão do MURG, que passará a ser contratado pelas duas distribuidoras, então a Energiza Paraíba com a Energiza Borborema, e que necessariamente deverá ser considerada pela Energiza Borborema no aditamento do seu custo. A análise desse impacto dependerá da consideração do acréscimo mercado resultante e seu efeito sobre a receita verificada na Borborema. Não há que se discutir eventual acréscimo de custo de operação e manutenção pela inclusão dessas instalações à base de ativos da Borborema. A definição do custo operacional somente pode ser realizada no momento da revisão tarifária, por se tratar de custo associado à parcela B, o que já ocorreu por ocasião da audiência pública 94-2012. E a Energiza Paraíba teve sua terceira revisão tarifária aprovada em agosto, o último, por meio da resolução 1592, de 2013, e teve o IRT de menos 4,59. Após os componentes financeiros, resultou em 3,29. A Energiza Paraíba deverá celebrar custo em dois pontos distintos, Campina Grande 1,69 KV e Campina Grande 2,113,8 KV. O seu custo deverá ser aditado contemplando a extinção desses pontos. Além disso, deixarão de ser pado R$ 109 mil, aproximadamente, relativo ao encargo de conexão de instalações dedicadas exclusivamente à Energiza Paraíba, que lhes foram transferidas. E a tabela 2 apresenta os resultados que seriam percebidos na revisão tarifária pela descontratação da rede básica e, consequentemente, a contratação de uso do sistema de distribuição. Então, nós temos os impactos aqui no IRT econômico, no IRT com financeiro, para a Energiza Paraíba, onde há uma redução, mas essa é a comparação aqui entre o econômico e o econômico com financeiro. Situação original de R$ 4,59 mil, depois a retirada de pontos do CURCH, ela cai mais ainda, e depois, com a contratação do novo CURCH, o efeito é de pequena magnitude. E na definição da tarifa de uso aplicada à Energiza Paraíba, foi considerada a metodologia da P108. Então, de forma análoga, a borborema não cabe acréscimo também de OIM nos mesmos padrões. Observa-se que a transferência proposta causará, então, a variação das tarifas finais aos consumidores de Energiza Paraíba, de mais 0,35%, pela substituição de contratos para acesso às instalações existentes, mesmo com a exclusão de parte dos encargos. E esse impacto é pouco significativo e não inviabiliza a transferência. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.0011.42.2013.11, voto pela emissão de resolução, como a minuta anexa, com o objetivo de autorizar a CHESP a transferir as instalações discriminadas nos anexos 1 e 2 à Energiza-Burborema e as instalações discriminadas no anexo 3 à Energiza-Paraíba-100 ônus, as distribuidoras, retirar as parcelas de RAP associadas às instalações transferidas da RAP, total associada ao contrato de concessão 61.2001, revogar a autorização à CHESP para a implantação das obras discriminadas nas tabelas das resoluções autorizativas citadas, devido a reforços, determinar as duas distribuidoras que adequam os atuais contratos de uso de conexão e autorizar excepcionalmente o afastamento do parágrafo 7º do artigo 7º da resolução 399.2010, permitindo, então, a redução do murcho contratado pela Energiza-Paraíba até 29,9 MW no horário de ponta e até 30,9 MW fora de ponta, de modo que a distribuidora possa refletir a extinção dos pontos de conexão Campina Grande 1 e Campina Grande 2 em seu custo. É o voto. Em discussão? Eu tenho mais ou menos, acho que uns dois, três anos em que o representante da Energiza em um processo aqui, não me lembro qual era, reivindicou que isso fosse feito. Ele está até aqui presente, está ali sentado, até que fim a gente conseguiu. Eu, na minha saída, estou fazendo uma carta para o diretor-geral e para o ministro, apontando algumas coisas que eu acho que devem ser resolvidas. Esse processo, eu tomei conhecimento dele ontem, como eu ir lá e eu corro o risco de dizer que transferir para as distribuidoras a metade dos ativos que hoje são ditos, mas são de distribuição, vai resultar em uma redução de tarifa da ordem de 5%. Esse caso aqui é um exemplo, aqui é coisas bem pequenininhas, e tem um efeito razoável. É só eliminar vários custos, custos e etc., isso tem efeito bastante razoável. Acho que esse é um pequeno, mas é um importante avanço. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a diretoria decidiu por autorizar a CHESF a transferir as instalações discriminadas nos anexos 1 e 2 à Energiza-Borborema e às instalações discriminadas no anexo 3, à Energiza-Paraíba, sem ônus, às distribuidoras. Retirar a correspondente rápida e as demais condições do voto do relator.